Boa noite! Boa noite! São vários sons, são vários sons, são vários sons São vários, são vários, são vários Mas faz de ter que vem uma caminhada Primeiro contato com o sound, mente matada O aparelho que brilha, sou velador de loucão Jogar com o sound, rap, já passei suporte O grito grita e sempre vai gritar Eu vou pegar pras luzes dos abençoarem Eu vou pegar Eu vou Ritmo! São vários sound, são vários sound O ritmo, todo mundo aqui! Ritmo! São vários sound São vários sound, são vários Faz com nós o quê? Ritmo! São vários sound, são vários sound São vários só você! Ritmo! São vários, são vários, são vários Já faz um tempo que venho na caminhada Primeiro contato com o sound, mente matada O aparelho que brilha, sou velador de loucão Sou da função, rap, já passei sufoco O grito grita e sempre vai gritar Eu vou pegar Eu vou errar pras luzes dos abençoarem Eu vou errar Eu vou Ritmo! Ritmo! São vários sound São vários sound, são vários sound Só vocês! Ritmo! São vários sound, são vários sound Ê, ê, ê! Paraúmbabá! Meu Deus! Pesada! Pesada! Diversão! Quero agradecer aos convite. Só, mano, só as responsas que tá aqui, hein? Só, só o peso. Olha as vidas! Paraúmbabá, 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 O ritual vai começar. Coloca o tango no centro da sala. Pega a capaço, a bocô, vamos nos concentrar. O axé me traz amor. A energia, o poder, a força. Yoruba, me dá licença pra chegar. A energia, o poder, a força. Yoruba, me dá licença pra chegar. Paraúmbabá, 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 Baraúmbabáê, Paraúmbabá, Paraúmbabá, Baraúmbabá, Para um babá, eu luto logo a começar Coloca o tambor no centro da sala Pega com a maço, a vovô, vamos nos concentrar O axé me traz amor, a energia, o poder, a força Yoruba, me dá licença pra chegar A energia, o poder, a força Yoruba, me dá licença pra chegar Para um babá, para um babá 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 Só vocês, para um babá Para um babá Para um babá, 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 para um babá Para um bagulho! Muito barulho! Cheio de casa verde na área! É nós que temos a firmeza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Would girls in a jungle, would girls in a serial Would girls in a jungle, would girls Originals vamos, como Gobins da Lufthed Minh Lidas nós vamos, correr atrás dos cânios Semetzen, viagem nos planos Guerreiras verdadeiras e nós acreditamos Vamos juntar, juntas fazer virar Virar de jogo sim, nós devemos nos ajudar Sentadas e caladas, é que não podemos mais ficar Aqui na montagem nós já foram queimadas na história Ode a chora, ode a chora, ode a chora Ode a chora, ode a chora, ode a chora Aqui na batalha é cantada em coro Não é guerra só alcançar no espaço no mundo Nossa luta é prazer, igualdade na visão E a revolução é se cantar em cima da verão Em cima da versão, com a diversão, com a diversão Vamos juntar, juntar e fazer virar Virar de novo sim, nós devemos nos ajudar Sentar e se colar, é que não podemos mais ficar Assim na vontade, nós já foram, quem mais está na história Ah, I got that sun, I want love style, I want love style, oh why I got that sun, I want love style, I want love style, oh why E se fez a bitch of me, I want love style, I want love style, oh why E se fez a bitch of me, I want love style, I want love style, oh why Máximo respeito a todas as rupturas presentes Força feminina, minha ação é um idioma I want love style, oh why E se fez a bitch of me, I want love style, oh why